Vem Magalenha Rojão Alegria de Goió é curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do rumo TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de Goió é curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do rumo TTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de Goió é curtir o verão 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 A recordação vai estar comigo e é onde for A recordação vai estar para sempre e é onde for Dança, sol e mar, guardar e no olhar O amor vais querer encontrar Alegria de Goió é curtir o verão 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 No baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que burro Outra e meu bumbum Autenticamente falando O pio rico Mas tá tipo com O lavazinho Outra e meu bumbum Outra e meu bumbum Outra e meu bumbum Outra e meu bumbum Obrigado.